Voltamos com mais TPM, agora você confere essa culinária com a Carol Ferrari. Roda aí. Bom dia, Claudinha. Mais uma vez estou aqui na cozinha do TPM e hoje a gente vai fazer um Smote Matinal, uma receita da Samanta, uma de nossas produtoras. Vamos ver o que a gente precisa? Pega papel e caneta e vamos começar a anotar os ingredientes. Duas bananas pequenas, a Catarina, aquelas bem pequenininhas mesmo. 150 gramas de morango congelado. Vou para os guris mostrar aqui, para ficar aqueles pedacinhos depois na batida. 225 gramas de iogurte desnatado, sabor baunilha, morango natural. Aqui a gente pegou um de morango. 175 ml de leite semidesnatado, para ficar um pouquinho mais leve. Vamos colocar tudo no ecuticador e vamos botar. Vamos começar? Deixa eu tirar aqui. Começar com as duas bananas. A gente corta elas em rodelinha. Aqui. Os morangos. Os morangos estão bem congelados. E é legal que a gente também não precisa acrescentar gelo, né? Porque os morangos já estão... 225 ml de iogurte. 175 ml de leite semidesnatado. A gente fecha aqui. E a gente deixa ficar mais ou menos até ficar bem cremoso, assim. Por enquanto, roda a musiquinha. A gente deixou em cerca de um minuto, batendo aqui, até ficar bem cremoso. Vou colocar aqui agora nos copinhos, para vocês olharem, ó. Está bem cremoso. O pessoal que está em casa também quer botar aveia, sucrilhos. Fica da preferência de cada um. Chamar o Tiago, nosso provador oficial, para experimentar nosso smote matinal. Que é legal tomar no café da manhã, tomar no lanchinho da tarde. Mas não deixando de almoçar, de jantar, né? Tiago, por favor. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, tudo bem. Vamos experimentar a vitamina? Vamos, vamos. Ó, Tiago. Um smote matinal. E aí, o que você achou? Além de ser muito gostoso, é uma ótima dica para começar o dia, né? Muito obrigada, Tiago. Claudinha, fica mais uma dica, uma vitamina, um smote matinal. Muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Olha, eu provei e garanto que fica uma delícia. Bem agora, o que será que tem de bom para fazer no final de semana? Eu vou conversar com a Mara, que vai nos dar a agenda cultural para esse final de semana. Tudo bem, Mara? Seja bem-vinda. Oi, Claudinha. Tudo bem? Então, esse final de semana a gente começa com o Sambô e Jeito Moleque, no Pepsi. É hoje, a partir das 22 horas. Os ingressos estão à venda nas lojas Multissom. Informações pelo telefone 3022-4853. E também está em cartaz hoje e amanhã a comédia Não Existe Mulher Difícil com o ator Marcelo Serrato. É no Teatro Bourbon Country, a partir das 21 horas. O divertido e dinâmico monólogo retrata de forma engraçada e às vezes até estereotipada o que um homem faz depois da separação. Após ser deixado pela mulher, o personagem volta ao universo dos solteiros e se vê em uma nova realidade. As mulheres estão mais independentes e a cada dia mais exigentes. O ator ficou conhecido por sua personagem Crodoaldo, da novela Fina Estampa. Na peça ele representa um perfil mais triste, depressivo e irônico. Quer rir um pouquinho? Então dá uma espiada. A cantada. Você é muito interessante, viu? Com certeza seu marido deve sentir muito orgulho de você, viu? Botei uma pouquinho atrás da orelha dela. Será que o marido está dando a devida atenção a ela? Fui lá, dei o meu cartão com o número do celular e vazei antes que o maridinho voltasse do banheiro. Que coisa linda que eu estou fazendo! É como uma causa social, é como um MST. A mulher casada é como uma fazenda improdutiva largada pelo dono. Então tem um monte de gente aí que eu não tenho o que comer. Eu não tenho pena do maridinho dele, sabe? Não tenho pena não. Se ele não dá a devida atenção a ela, deve estar tentando a atenção a mulher dos outros. Porque a mulher não trai. A mulher se vinga. Isso é meio sua familiar. Eu não posso fazer isso. Casamento. É que nem piscina gelada. Quem está lá dentro sempre diz para quem está lá fora. Não, vem que está tranquilo. Vem que está tranquilo. E neste sábado, no Bar Opinião, a trupe de O Teatro Mágico apresenta seu novo trabalho, a Sociedade do Espetáculo. Eles estão há mais de oito anos na estrada e se consolidaram como o principal fenômeno da internet no país, obtendo mais de seis milhões de downloads oficiais na rede e milhões de views no YouTube e centenas de novos seguidores nas redes sociais. Este novo trabalho representa o amadurecimento musical da banda. O Teatro Mágico agora se propõe a fazer um pop moderno, sofisticado e fundamentalmente brasileiro. É neste sábado, dia 1º de dezembro, a partir das 21 horas. Acesse a opiniãoingressos.com ou vai nas lojas Multissom e adquira o teu ingresso. Quem for para o espetáculo já pode esticar a noite no próximo show lá mesmo na Opinião. E para fechar, Claudinha, na próxima quinta-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 20 horas, tem a pré-estreia do curta O Mistério da Fundação. O filme é baseado em um conto do escritor canoense Leandro Souza e foi produzido aqui mesmo em Canoas através do programa de incentivo à cultura. Em um prédio antigo da cidade, ao qual há muitos anos atrás foi uma estação de trem, observava-se estranhos fenômenos como luzes de um lampião passando pelas janelas durante a noite quando não há ninguém dentro do lugar. Uma lenda urbana reza que trata-se de um fantasma, de um guarda da referida estação que morreu em um acidente férreo. Muitas pessoas têm receio de passar em frente ao local durante a noite. Paralelamente, ocorre a história de Juliano, que é um guarda de plataforma do trem moderno. Ele sabe tudo sobre trens, desde a sua história até o seu funcionamento. Seu sonho é ser piloto destes trens, mas nunca consegue passar nas provas, sendo que nem ele mesmo entende o porquê disto. Em certo momento, essas histórias se encontram, fazendo com que ambas passem a fazer sentido. A pré-estreia acontece na Fundação Cultural de Canoas, que fica na Vitor Barreto 2301, no centro. Eu me despeço por aqui, Claudinha, e vocês fiquem com o trailer do Mistério da Fundação. A sensação antiga. Dois indivíduos foram vistos invadindo o local e danificando o patrimônio. A brigada já foi acionada. Positivo central. Eu sei. Eu fui você em outra vida. Quero mesmo ser piloto. Mas isso todo mundo já sabe. Por que tu não é ainda? Você de novo? Pessoas assustadas com estranhas aparições procuram não passar mais em frente ao local durante a noite. As autoridades da cidade preferem não se manifestar sobre o assunto. A vida nem sempre é como a gente quer, Juliana. Vamos, vamos fora! E essa arvorezinha? De verdade? Aqui! Pai. Você aqui? Vê um duplo, por favor. Essa sua fixação por trens é o mínimo interessante. E seu pai? Há muitos anos atrás, eu era o guarda da estação. Acho que o que eu brinaria esse. Essa história de você não conseguir passar nas provas, é mais antiga do que você imagina. Por que nunca consegue passar nas provas? Por quê? Muito bacana o que não falta a programação para fazer nesse final de semana. Bem, infelizmente, o TPM de hoje fica por aqui, mas segunda-feira a gente se encontra com muito mais ainda para você. Tenha um ótimo final de semana e o resto de sexta-feira, um super beijo. Fica com Deus!